Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro Becoming, a minha história da Michelle Obama. Eu começo por vos dizer que, apesar de adorar biografias, as autobiografias a mim inicialmente incomodam-me. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que eu tenho algum receio, muitas vezes, que aquilo que nós estejamos a ler não seja a verdade, seja o embelezamento da verdade. E, quando parti para esta biografia, ainda ia com mais receio. Ela é uma figura pública, o marido é uma figura pública, figuras importantes de um grande país mundial, e, portanto, eu tive receio que, de alguma forma, nós tivéssemos aqui uma história muito cor-de-rosa da família Obama. E não é nada disso que aconteceu. Eu vou dar cinco estrelas a este livro, porque eu acho que o livro está fantástico. Está muitíssimo bem escrito, lê-se como se fosse um romance. A única coisa que acontece é que não tem diálogos, mas lê-se lindamente como se fosse um romance. E, isto por um lado. E, por outro lado, se eu tivesse que arranjar uma palavra para descrever este livro, provavelmente eu não arranjaria uma, arranjaria duas. Por um lado, honestidade, porque acho que a Michelle Obama foi de uma honestidade muito grande. Nós percebemos quando as coisas a incomodavam, percebemos os seus defeitos, percebemos a sua pouca vontade de entrar para a vida política. E a segunda palavra que eu utilizaria foi amor, exatamente por causa disso. Ela vivesse envolvida num aspecto da vida pública que ela não queria, por amor à pessoa com quem casou. E, posteriormente, por amor ao seu país. Isso também fica muito patente aqui nas páginas da Michelle Obama. Ela é uma jovem de uma classe média, enfim, digamos que para os afro-americanos provavelmente será uma classe média, não direi alta, mas com algum desafogada, digamos assim. Portanto, com algum poder de compra. Não muito, mas com algum poder de compra. Depois é uma menina que se esforça muito por estudar nos melhores sítios, por fazer a sua carreira, independentemente do homem que a acompanha. E, finalmente, aparece o Barack Obama na sua vida. E aquela vida que ela tinha programado e que ela tinha delineado, altera-se. É uma mulher que não se deixou deslumbrar pelo poder, não se deixou deslumbrar pela Casa Branca, não quis nunca que as filhas se deixassem deslumbrar por isso. E esse é outro aspecto que eu acho muito interessante nesta narrativa da Michelle Obama, que é a tentativa que ela faz de manter a vida familiar o mais normal possível. Claro que esta normalidade é, sim, algo muito diferente do nosso dia-a-dia, mas ela tenta que as filhas cresçam da forma o mais normal possível. Ela abdica de muita coisa, ela e o marido, por opção, mas ela acha que as filhas não têm que abdicar dessa normalidade pelo facto do pai querer ser presidente dos Estados Unidos e a mãe ter ajudado e ter embarcado nessa aventura. Muito interessante as relações dela com as outras famílias que passaram pela presidência dos Estados Unidos, nomeadamente os Clinton, nomeadamente os Bush, muito interessante e muito interessante aquilo que ela diz do atual presidente dos Estados Unidos. E esse foi outro aspecto que eu achei fantástico neste livro, que foi a coragem. A coragem de dizer bem quando é para dizer bem, a coragem de dizer mal quando é para dizer mal, a coragem de ter a noção que algumas pessoas se aproveitaram do seu estatuto ou se tentaram aproveitar do seu estatuto para também elas subirem hierarquicamente, a noção de que o mundo não é cor-de-rosa. Eu achei que ela é nesse aspecto de uma coragem, porque poderia implicar-lhe alguns amargos de boca, nomeadamente algumas afirmações que ela faz sobre o atual presidente dos Estados Unidos e a forma não só como ele fez a campanha, mas também essencialmente a forma como ele programou as coisas para lá chegar. Como veem, eu fiz muitas marcas neste livro, muitas mesmo, porque eu acho que há frases da Michelle Obama fantásticas. Nomeadamente, deixem-me ler algumas, deixem-me ver se eu encontro. Isto. Considero-me uma surtuda por até hoje ter conhecido todo o tipo de indivíduos extraordinários e talentosos. Dirigentes mundiais, inventores, músicos, astronautas, atletas, professores, empresários, artistas, escritores, investigadores e médicos inovadores. Alguns, embora não os suficientes, são mulheres. Alguns, embora não os suficientes, são negros ou de cor. Alguns nasceram pobres ou viveram vidas que a muito de nós pareceriam injustamente oneradas como adversidades. E, ainda assim, parecem operar como se tivessem beneficiado todas as vantagens do mundo. O que aprendi foi o seguinte. Todos se deparam com pessoas que duvidaram deles. Alguns continuam a colecionar críticas e pessoas do contra. São insurdecedores e em tanta quantidade que seriam capazes de encher um estádio que lhes gritarão Eu bem avisei, a cadê rezinho ou passo em falso. Esse cor nunca se cala. Mas as pessoas mais realizadas que conheci conseguiram descobrir como viver com isso. Como apoiarem-se em quem acredita nelas. E como levar avante os seus objetivos. Eu aconselho a ler o prefácio que ela faz também. Porque neste prefácio há elementos fantásticos. Há, por exemplo, um elemento já depois de eles deixarem a casa branca. Em que ela se vê sozinha em casa. E acha estranho o facto de não ter ninguém à volta. Nem sequer os serviços secretos. Mas isso achei muito interessante. E depois há aqui uma outra citação que eu achei muito interessante. Sobre o atual presidente dos Estados Unidos. Em que ela diz... Deixem-me ver se eu encontro... É já para o fim... É aqui. Se bem se recordam, durante a campanha eleitoral, o Trump pôs em causa a certidão de nascimento do Obama. E, portanto, pôs em causa o facto de ele poder ou não ser candidato à presidência da República. E ele faz isso durante a candidatura para o segundo mandato do Obama. E ela refere-se a isso e depois diz... Tudo aquilo era, evidentemente, disparatado e malébolo. E não escondia a sua xenofobia e sectarismo. Mas era também perigoso. E deliberadamente destinado a instigar doidos e maníacos. De vez em quando era informada por serviços secretos de ameaças mais graves que surgiam. E sabia que havia gente capaz de ser instigada. Tentava não me preocupar, mas por vezes não conseguia evitá-lo. E se alguém com uma mente desequilibrada carregasse numa arma e se dirigisse a Washington? E se essa pessoa fosse à procura das nossas filhas? Donald Trump, com as suas insinuações sonoras e imprudentes, punha em risco a minha família. Nunca lhe perdoarei por isso. Esse é outro elemento fundamental deste livro. Família. Ela sempre se rodeou de família e sempre se rodeou dos amigos que se tornaram família. E é uma lição de vida ao mesmo tempo. Honestidade, coragem, amor. Talvez assim consigamos resumir o Becoming da Michelle Obama. Mas eu pessoalmente aconselho-vos a ler. É um livro de 5 estrelas. Vale muito a pena. É um pedaço da história dos Estados Unidos. Através da visão, da história de vida desta mulher fantástica. Que diz aqui que não se vai candidatar à presidência dos Estados Unidos. E que eu acho pena. Pronto. Fica aqui a minha opinião sobre este livro. Digam-me. Se já leram ou estão com vontade de ler. Digam-me de vossa justiça. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.